Tu tá boladão, esperto virou bobão Não dá pra contar de uma agora, quer ter um montão Tu tá boladão, esperto virou bobão Não dá pra contar de uma agora, quer ter um montão Tu tá boladão, esperto virou bobão Não dá pra contar de uma agora, quer ter um montão Tu tá boladão, esperto virou bobão Não dá pra contar de uma agora, quer ter um montão Tu tá boladão, esperto virou bobão Não dá pra contar de uma agora, quer ter um montão